Muita gente me pergunta sobre os protestos que estão acontecendo no Panamá. Será que o Panamá está indo por um buraco? Será que o Panamá não é mais o país que recebe os turistas para uma vida melhor? Será que o Panamá é um país pior que o Brasil? Vamos discutir isso agora. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós discutimos sobre internacionalização, investimentos no exterior, economia política internacional também e etc. Se você gosta desses assuntos, considere-se aí se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar o vídeo, certo? Também se você quiser saber mais sobre o seu caso específico e quiser fazer aí uma consulta com a gente, entre no site aí, deixa eu mostrar para vocês, brasileirossemfronteiras.com ou vá direto em consulta.brasileirosemfronteiras.com Se inscreve ali no formulário e agende uma consulta com a gente. Dessa vez a gente introduziu a consulta de 30 minutos também. Antes era só de 60 minutos, agora nós temos a de 30 minutos que tem um valor bem mais barato. Se você quiser saber sobre o seu caso específico, já quiser sair do Brasil ou investir fora do Brasil, agende uma consulta com a gente, certo? Então pessoal, vamos debater aí um pouquinho sobre o que está acontecendo no Panamá e por que isso ainda não acontece no Brasil. Espero que aí o som esteja bom. Se tiver algum ruído aí no computador, o computador está um pouco esquentando por causa do OBS. Se vocês podem ver, está meio bagunçado aqui o meu cenário, porque eu estou de mudança para o Panamá, tá? Estou arriscando tudo. Estou indo mesmo para o Panamá. Estou deixando da Flórida, depois de muitos anos morando aqui. Só desses anos, morando quatro anos em Boca Raton, dois anos em Orlando, mais um ano em Sunny Isles. Outras épocas já morei em Los Angeles também, um ano e meio. Então, eu conheço bem os Estados Unidos, estou sim mudando para o Panamá. Agora, está acontecendo protestos lá sim, tá? A população está fazendo uma zoeira na rua, como aconteceu em 2013 no Brasil, tá? E como aconteceu no Chile em 2019, se eu não me engano, e como aconteceu já no Equador também. Agora, tudo isso tem um pouco, esses protestos são um pouco diferentes, tá? No Panamá, os protestos são por causa da gasolina, tá? Que chegou a 6 dólares o galão, o que seria mais do que 1,20 dólar. É, seria mais, é, 1,20 e poucos o dólar por litro, que seria mais ou menos 7,50 reais o litro. Por remédios também, ficou caro demais, e 10 itens da cesta básica, tá? Isso proporcionou uma redução no custo, no poder aquisitivo das pessoas, um aumento no custo de vida. E, é claro, surgiu movimentos contra o governo, né? Que se organizam essas coisas, se aproveitam disso, botam as pessoas na rua através do dinheiro desses movimentos políticos, e aí há confronto, certo? Claro que tem, é, certas coisas que são válidas, né? Que tem que realmente, é, se conversar quando tá numa situação dessa, mas nem tudo, né, se resolve com pancadaria na rua. Bom, o presidente, que é de centro-esquerda no, é, é, no Panamá, entrou com conversa com a população e congelou o preço da gasolina, tá? Em, eles queriam 3, ele parece que fechou em 3,25 o galão, o que é bem barato, tá? O galão é 3,78 litros, certo? É, agora estavam lá brigando pelo preço dos remédios e das cestas básicas. Vai tudo se resolver. A questão toda é o seguinte, o Panamá, é, não tem uma moeda própria, né? Eles utilizam o dólar dos Estados Unidos, daqui dos Estados Unidos, e não tem banco central. Ou seja, é, você não tem uma impressora de dinheiro pra fazer um populismo fiscal, basicamente. Então, por exemplo, se a população começa a enlouquecer na rua, a pedir coisa, etc., o governo não tem como imprimir dinheiro e fazer inflação, e etc., pra poder dar benefícios pra essa população. O que o governo tem que fazer? Cortar custos numa crise, tá? Porque a crise tá afetando o mundo inteiro, né? O pós-Covid, né? A crise aí de suplementos, né? Da cadeia de suplementos, os gargalos, que tá faltando coisa, né? O Covid e a guerra na Ucrânia com a Rússia, que tá faltando alimentos. O que que tá acontecendo? O preço das coisas tá subindo e a crise tá pegando todo mundo. Só que no Panamá não tem o que fazer, não dá pra você imprimir dinheiro e dar dinheiro pras pessoas, como acontece no Brasil, certo? Então, é mais ou menos assim. Digamos que você tenha sua família, tá? E você perdeu o seu emprego, que você ganhava 10 mil reais por mês. Você agora conseguiu um emprego de 5 mil reais por mês. Ainda bem que você não ficou na rua, certo? Mas a sua família não vai ter mais as mesmas coisas, certo? Digamos que sejam duas famílias, tá? Um pegou e cortou as despesas tudo. Esse é mais ou menos que nem o Panamá. Cortou as despesas, mudou as crianças de escola particular pra escola pública, não deu mais brinquedo lá pras crianças todo mês, tirou as crianças da natação e etc. Cortou e as crianças entraram em confusão dentro de casa. A mulher ameaçou se separar. Criou a confusão dentro de casa. O marido foi duro, né? Disse vai, separa, o problema é teu, etc. Criou uma confusão dentro de casa, mas cortou os custos e levou adiante até passar essa crise. A outra família, que é como se fosse o Brasil, pra não criar a crise dentro de casa, tá ganhando 5 mil também, acessou o cheque especial, cartão de crédito e etc. E continuou o estilo de vida que estava vivendo. Não provocou nada dentro de casa, tá tudo tranquilo dentro de casa. Mesmo assim, a mulher tá flertando com outro cara, né? Que é o cara de esquerda, que talvez vai mudar. Entendeu? Mas o cara de esquerda também tá dizendo que vai continuar com cartão de crédito e etc. Mas, você sabe que você vai se endividar e as coisas vão ficar muito piores. O juro tá cada vez mais alto, tá criando uma dívida pública e lá na frente a coisa vai ficar muito pior, vai quebrar, a mulher vai te deixar igual, vai levar os filhos e essa pessoa que é o Brasil vai ficar completamente quebrada e o outro vai se recuperar. Então, o que tá acontecendo no Panamá é isso. Eles cortaram 10%, tá? Da Folha, estão mandando funcionário público ir embora, tá fazendo aposentadoria compulsória e etc. Criou um problema. E esse problema, obviamente, tá a pessoa queimando pneu na rua e etc. Isso acontece, pessoal. Isso acontece. O Equador também tem esse problema de não ter... Problema entre aspas, né? De não ter a impressora, né? É uma economia dolarizada. E eles arrumaram a economia dessa forma, diminuíram a inflação, né? Controlaram a inflação, controlaram a economia. A inflação do Panamá é 5%, metade da inflação nos Estados Unidos. Metade da inflação do Brasil. Está controlada. A renda per capita do Panamá é 36 mil dólares. Ao contrário da renda do Brasil, que é 17, é o dobro do Panamá. Então, eles estão reclamando de um preço da gasolina em torno de 5 reais, que agora ficou, com relação ao preço da gasolina do Brasil. Só que a renda per capita deles é o dobro do Brasil. Entendeu? Então, o preço da gasolina não afeta muito eles, como afeta o brasileiro. Só que no Brasil, o Bolsonaro fazendo populismo fiscal, que não é legal, legalmente deveria estar tomando impeachment, tá? Fora o negócio que ele fez aí com os diplomatas, ele está dando auxílio caminhoneiro e esse auxílio da Bolsa Família ou Bolsa Brasil, o que for, auxílio Brasil, de 600 reais por pessoa e o Lula e o Bolsonaro disseram que vão continuar com esse auxílio. Isso vai quebrar o Brasil, tá? Não está acontecendo caos no Brasil ainda, porque está em processo de eleição. Então, depois do processo de eleição, o próximo presidente, sendo o Bolsonaro, sendo o Lula, eu acho que vai ser o Lula, com uma tentativa de golpe do Bolsonaro, não sei o que vai acontecer, mas tanto um quanto o outro vai passar por uma crise gigantesca, vai ter caos na rua, vai ter problema, o dólar vai disparar, né? Porque você imprime dinheiro, você cria inflação, descola a moeda do dólar da moeda brasileira. O que está acontecendo no Chile também, na Argentina e vai acontecer no Brasil, está acontecendo no México, na Colômbia também, em todos esses países. Vai, esses países só estão deixando para acontecer o caos depois. O Panamá está resolvendo o problema agora, certo? De qualquer forma, vou morar lá sim. Por quê? Porque tem certas vantagens para mim, que é não pagar imposto de renda estrangeira, porque a minha consultoria é uma renda estrangeira, eu vou ficar lá morando numa praia, tá? Prestando uma consultoria, ajudando as pessoas a tirar a residência do Panamá, para também empreender no Panamá. Se você empreender com negócio online, você vive no Panamá, coloca a sua residência legal e fiscal lá, tira a sua residência do Brasil, dando saída definitiva, e você não paga imposto, tá? Fora que você pode investir em imóveis lá, porque não é um país super desenvolvido ainda. É um país que está te dando muita oportunidade, certo? É um país que tem uma costa no Pacífico ainda, que tem muito a desenvolver com terrenos a 50 mil dólares, 30 mil dólares quase perto da praia. Uma costa no Atlântico também está completamente ainda a desenvolver, não está desenvolvido em nenhuma das costas, tá? Tanto a do norte quanto a do sul. A gente pensa que a costa do Pacífico é oeste, e a costa do Atlântico é leste, não. Lá é ao contrário, é norte e sul, né? É bem interessante. Mas, enfim, eu estou defendendo o Panamá, porque eu sei que eles vão resolver o problema agora, tá? E eu também defendo muito o Uruguai. Só que o Uruguai é pra você, tá? A gente faz a residência também, a gente faz venda de imóveis, a gente faz a residência fiscal, a imigração completa, mas é pra você que já tem um nível, tá? De capital, um nível de custo de vida e tal muito maior, tá? Porque lá é caro de viver, tá? A gente já avisa isso. Eu tenho minha residência uruguaia já. Agora, se você quer ter um custo de vida mais baixo, como o do Brasil, mas ganhando sem pagar imposto, tá? O Panamá é o ideal pra você. E a gente ajuda você a fazer essa residência. É rápida. Primeiro você fica com seis meses de residência, depois dois anos, depois permanente, e você não perde ela. Você pode viver em outros países, desde que você cumpra algumas regras, tá? Se você quiser saber mais, venha falar com a gente, faça uma consultoria comigo, pode ser 30 minutos, que a gente pode resolver algumas coisas da tua vida em 30 minutos. Essa consultoria é bem mais barata. Hoje, no dia 22 de julho, ela tá custando 60 dólares, a de 30 minutos. A de uma hora, 60 minutos, tá custando 100 dólares. Então tem uma diferença aí. Você que sabe o que você pode agendar diretamente no site. Deixa eu colocar aqui. Você vem aqui no site, tá? E coloca o seu nome, e-mail, WhatsApp, clica em saiba mais, você vai cair em uma página que tem uma explicação aqui. Ali não tá falando de 30 minutos, porque eu não troquei o vídeo ainda, mas aqui, ó, você pode agendar tanto de 30 minutos, quanto de 60 minutos. Aqui tem uma explicação também. Aqui você vai entender tudo nessa página sobre a consultoria, que é minha sócia advogada lá no Panamá. E aqui tem umas perguntas frequentes. Você sabe exatamente o que marcar. Lembrando que a gente vai te ajudar também a tirar uma residência no Paraguai, se você quiser, no Chile, na Argentina, em Portugal, e aqui nos Estados Unidos. Então, você vem aqui, clica em 30 minutos, se você quiser. Você vem em consulta sobre internalização, 30 minutos. Você vem aqui no dia que você quiser. Ó, você pode escolher o horário, coloca confirmar, nome, e-mail, WhatsApp, enviar mensagem, e pagar pelo PayPal, 60 dólares, tá? Se você quiser a de 60 minutos, você vem aqui, internacionalização, uma hora, 100 dólares. Você vem aqui, e escolhe a de uma hora. Certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Então, é brasileiro, ou no singular, semfronteiras.com, ou vai direto em consulta.brasileiro.com, semfronteiras.com, certo? Essa consultoria é pra a gente entender o seu caso específico, a sua vida atual e os seus objetivos, sonhos, como é que você quer com a sua família. Depois que a gente fizesse 30 minutos, esses 60 minutos, a gente vai fazer uma consultoria com o advogado do país que a gente definir. Fazendo a consultoria com o advogado do país que a gente definir, a gente vai te passar os valores pra você tirar residência, abrir empresa, conta bancária, investir no país, etc. Aí, você faz o processo se você quiser ou não. Certo? Eu indico muito tirar a residência do Panamá e do Uruguai pra você ter um backup plan se caso o Brasil realmente for pro lado errado, como alguns países já foi, Argentina e Chile. Não que você não possa morar na Argentina e Chile, pode, porque tá completamente desvalorizado, se você fizer dinheiro em outro país e quiser morar num país completamente desvalorizado, você vai ficar como se fosse um rico, né? Mas lembrando que esses países você paga imposto, né? Então, eu sugiro o Panamá, sempre o Panamá, estou mudando na semana que vem, quinta-feira, dia 28, vou mudar para o Panamá e de lá eu vou fazer vídeos pra vocês, vou fazer podcast, acompanhe o canal e saiba mais, certo? Bom, vou ficando por aqui, se você gostou, se siga o canal, se você acha que algum amigo do seu vai gostar, também compartilhe os vídeos e dê um joinha, quanto mais aí você der likes, mais pessoas vão seguir, certo? Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.